Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? De boa ou não? Rapaziada, o negócio é o seguinte, estamos aqui com as chaves já, ó, como vocês podem ver E vamos aprontar aí no saveirão, né? O que a gente vai fazer hoje, rapaziada? Ó, vou falar a verdade pra vocês, o que eu queria fazer, o que eu não fiz desde quando eu peguei ela Foi fazer o que? Arrancar os bancos e limpar todo o carpete Pela dúvida, eu vou tentar arrancar o carpete ainda hoje, certo? Eu creio que vai dar, mas eu não sei se vai dar pra lavar Então estamos aqui com a chave, ó, essa chave aqui não tem nada a ver, nem sei porque eu tô segurando ela E essa chave aqui, ó, é a chave que vai tirar o banco Já soltei o parafuso aqui já, como vocês podem ver, já tá um pouco solto E eu vou arrancando ele devagarzinho aqui, pra nós arrancar esse banco do motorista e depois arrancar o banco de lá Já deixa o like já, quem não é inscrito, se inscreve, que agora vai começar os trabalhos aí Eu nunca fiz esse tipo de trabalho de desmontar interna, vai ser o primeiro Mas como que eu gosto de desmontar esse negócio, deixar tudo limpinho Eu já vou aproveitar e dar um talento nela aí Aí rapaziada, então vamos lá, ó O motorista tá quase saindo aqui já, aí ó Bom, já saiu já Certo? Cê tá doido, velho Primeiro banquinho aí, saído, hein, com sucesso Saído Tirado Aí rapaziada Ó Agora vamos ver como que eu tire Ah, saiu já, ó Cê tá doido Olha a cor que tá, rapaziada Nossa senhora Achei que ia tá mais sujo, mas tá limpinha ainda Agora vamos tirar essa peça aqui, ó Certo? E ver como é que vai tá a parte de baixo aí Bora Pegar a chave aqui E ir arrancando Já tirei um parafuso já Olha aí Aí, ó Achei que ia tá mais sujo Malhor aí Pra vocês verem É mais o carpete mesmo que tá sujo Olha lá, tá sujo pra caramba Olha ali Rapaz, olha Nossa senhora Acho que agora o certo vai se desmontar mesmo, hein, rapaziada Olha ali, pra vocês verem, ó Ó, a parte de dentro ali tá mais limpa Onde que esse carpete aqui protege É mais essa parte aqui que tá suja Que é a parte que pega das caixas de ar aqui, ó É mais essa parte que tá sujo Ô, a parte de dentro ali tá manlei Que gaúr Que gaúr Que gaúr Que gaúr Que gaúr Uma E aí família, esse cara é maluco, quando eu penso que o Guilherme vai fazer mais nada, ele me faz isso Rapaziada, bora desmontar aqui agora, pegar uma chave ali, tentar tirar aquele banco lá de lá, arrancar tudo aí né pai Rapaziada, então é o seguinte, já tirei uma parte da borracha aqui já, como tava bem surto, tirar tudo certinho, lavar tudo aqui também Aqui temos um parafuso Philips aqui, que tem que tirar ele pra poder tirar essa parte do carpete aqui, certo? Vamos tirar essa parte aqui também, aquela parte lá e tirar o banco do passageiro Aqui rapaziada, eu já tô tirando aqui já, vocês podem ver, eu vou ter que tirar a bateria Tirar a bateria pra poder, tá tirando o carpete aí certinho, pra fazer o trampo certinho aí Já tiramos a bateria já, ó, tiramos esses dois parafusos aqui já, certo? Olha aí, agora vamos puxar o banco pra trás E arrancar esses dois parafusos aqui, ó E já tá ganhando forma hein rapaziada Aí ó, já tiramos o banco já, ó Você tá doido? Aí rapaziada Já tiramos os parafusos aqui já, ó Vocês podem ver que tá um pouco sujo ali, eu vou andar a limpada, ó Vamos ver como que vai tá aqui, ó Ó, tem fio de som aqui, mas tá uma sujeirinha ali mais ou menos hein Então bora então, desmontar essas laterais daqui, ó É de lá e já vamos ver se nós já arrancamos o carpete Meu amor deus, pensa num cara que, mano, é fissurado por ver o bagulho limpo, tio Ele tá dando risada, como vocês mandem ele, ó Ó o bicho ali, ó Aí rapaziada, marcha Cascando o bico Aí ó Eu já falei pra ele, abriu um bagulho de... O lava jato de estética O bicho não abre Aí rapaziada, ó Depois desse projetinho, quem quiser trazer pra não fazer o trampo, ó Só chamar no Pix Aí rapaziada, ó Aí rapaziada Faz uma peça aí, ó Que o Guilherme atirou ali, ó Pra fazer a... Cheguei, Jorginho Ó, agora é a hora da verdade aqui, vamos ver, rapaziada Ó A gente tá tirando o carpete ali, ó Tem poeira, velho Nossa, mas a gente vai atacar, ó Olha aí rapaziada, surgindo aqui Nossa senhora Ele vai avançar aí pra vocês, rapaziada Olha aí rapaziada, achei que nem tá tão sujo não, meu irmão Aí o senhor vai ter que arrancar tudo isso aqui mesmo Olha aí pra vocês verem Marcha Marcha Olha aí rapaziada, bora tirar mais uma peça aqui, ó Aí o originalzinho, ó Originalzinho, ó Como vocês podem ver aqui, ó Agora vamos ver como que tá desse lado aqui, ó Como que será que tá aí em família? Será que tá sujo? Ou tá limpo? Ah, pelo jeito vai tá sujo Mas não tá tanto não aí aqui, ó Esse lado aqui tá mais de boa É, esse lado aqui tá mais tranquilo Como vocês podem ver, ó Olha aqui, ó Tudo mais limpinho, ó Aqui tá mais limpinho Só esse lado aqui que tá um pouco mais sujo Que nós mostramos aí pra vocês ainda Eu vou fazer barbinha aqui, ó Anteriormente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Você pode ver, ó Aqui Ó, surjeira Rapaz Aí rapaziada, ó Já tiramos um parafuso já Na verdade é dois parafusos aqui, ó Aí, ó Aí você tem que soltar essa pecinha aqui Mostra a pecinha ali, ó Pra poder tá soltando o carpete aqui, ó Certo? Aí, ó Passa aí O que é esse fio azul azul, rapaz Esse fio azul azul aqui, ó Ele tem que ficar escondido aqui, ó Porque ele é dessa luzinha de cortesia aqui do pé, ó Tá vendo? Aí, ó Fechou? Então vamos tirar o carpete aqui agora Já já não é em volta Aqui, rapaziada, ó Como vocês podem ver Eu já consegui arrancar aqui essa parte Agora é só puxar pra cima Agora tem que arrancar esses dois aqui, ó Pra poder tá tirando o carpete Aí eu acho que já era, né? Aí você acha que acabou, né? Você vê que tem mais Uhum, né? Sempre bem assim Misericórdia Minha rinite vai tacar feio Olha aqui Você tá doido? Tá feio a coisa, ó Rapaz Tá feio, hein? Parece que essa aveira fazia rali É, foi que nem eu falei, mano Era de sítio, mano Mas acho que vou ter que comprar tudo de novo isso aqui, mano Essas mantas aqui Tá feio, né? Você vê, ó Tá novinho, ó Uhum Rapaziada, como vocês podem ver aqui, mano Quebrou a cabeça aqui já, ó Pra arrancar o carpete Tem dois parafusinhos aqui, ó Que, pelo amor de Deus, mano Não tá saindo de jeito nenhum E tem que arrancar esse Pra poder tirar o carpete Porque o carpete passa bem por trás aqui, ó Tá vendo? Aí eu tenho que ter um jeito de tirar esse trem aqui Aí, ó Sei lá o que eu vou fazer aqui, mano Tirar esses dois parafusos Pra erguer essa peça aqui Pra poder passar esse carpete por aqui, ó Dois mil anos depois Ufa, ufa Aleluia 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 Que saiu esse carpete Como vocês podem ver aqui, ó Tudo sujo, mano Agora deu certo, hein Ancamos o carpete aqui, ó Certo? Deixar tudo certinho Aí como vocês podem ver É o seu jeito que tava Você tá doido, hein? Dar um trato aqui Amanhã cedinho acordar Lavar todas essas coisas aqui, ó Lavar os bancos Deixar tudo certinho aqui já Lavar o carpete É amanhã cedo na e-vorta Infelizmente teve que cortar, mano Teve que cortar Senão não saía nem a pau Tinha que erguer o painel, mano Pra poder tirar Aí, né, meteu marcha assim mesmo Pelo dos vídeos que nós vimos As pessoas mandaram lá ir cortar Tipo assim Explicando que tinha que cortar Então tá aí, então, rapaziada Amanhã cedo na e-vorta Com as lavagens aí Tchau!